Música Hora de Antonieta aqui no programa E hoje eu e a Cami vamos notar a curiosidade, né Cami? Nós vamos mostrar pra vocês a Antonieta Casual Gente, e a notícia boa é que as gurias resolveram abrir um espaço aqui dentro da loja de festas Só pra Antonieta Casual também Então além de ir na sua casa, no seu trabalho, dá pra comprar aqui na loja Exatamente Tem melhor, Cami? Não tem, né? Só que é uma tentação pra gente, porque a gente vem toda semana Então tem sempre coisa nova Sempre, gente, toda semana chega a novidade Já tô com a linha cheia Ela vai mostrar o look Depois eu vou mostrar O que é que vamos mostrar, Cami? Olha, como tudo é novidade, a gente tem muitas coisas pra mostrar Mas o que eu acho que a gente pode começar, né? É que é um looks que todo mundo adora Os looks mais de trabalho, né? Não, vocês não têm noção o que esse terno veste Lindo, né? Esse aqui eu tô levando no Marsala Ele fica um espetáculo no corpo E assim, a calça é de cintura bem alta Então ela super valoriza a cintura O blazer, né? Não sei se dá pra ver no vídeo, mas ele é todo em linha Não, e a blusinha Olha o lindo E aí a gente montou o look com essa blusinha que é assim Ai, quero Minha cara Não, e se a gente quer assim, ó Desconstruir o terno Primeiro, o blazer ou a calça separada tu usa direto Exatamente, são peças vendidas separadamente E se tu não quer usar também com salto alto No final de semana tu bota uma camiseta Um tênis, fica lindo também É, dá uma dobradinha na calça, né? Fica lindo, não é, Cami? Usa com uma t-shirt, não tem erro Isso aqui eu achei muito chique Esse é lindo Esse é lindo também Olha que chique, gente A saia é de notebookzinho Olha que saia linda Uma saia bem elegante E aí a gente jogou com uma camisa mais colorida, né? Com tons de vermelho, marsala E daí, gente, aquela camisa branca que a gente procura bem básica Que a gente ama ter e precisa, necessita Tem aqui Tem A gente também investiu em peças muito bem chocas Dessa camisa, só para as pessoas terem ideia, assim, dos valores Essa aqui, gurias, é 219 É uma camisa, assim, ó, de crepe Super diferenciada Não, e é uma camisa que tu usa ela direto, não é? Tudo por cima, aberta E não amassa, viu, gurias? Esse tecido realmente é incrível Eu preciso mostrar essa calça também Que já está com ela Olha que calça linda Incrível Que tem também skinny Tem Tem a flare, tem a skinny E ela veste, gente Perfeitamente As pessoas não têm noção, né? É super alta a cintura, né? Então, assim, fica super confortável Super Valoriza um monte a silhueta E uma calça flare E uma calça skinny De corino tem que ter, né? Tem que ter Tem que ter porque é o básico do inverno Não, o que eu gosto é que as gurias Tudo que elas colocaram aqui Tem que ter Aí eu separei aqui também um macacãozinho jeans Ai, que lindo Esse aqui também é pantacour Uma graça Super elegante Tem toda a numeração, gurias Tem peças até o plus size também Na nossa linha casual Então, até o 52 Tem muita coisa Calças também Muitas peças E aí que eu tô procurando aqui algumas coisas Eu vou mostrar Essa que eu amo também Que eu amo roxo Ai, tá linda E esse E eu vi uma beige assim também Tem uma beige também Eu já sei E a gente já montou o lookzinho aqui Com uma skinny jeans Esse aqui combinaria com o meu sapato Sim Ali eu O pombo perfeito de hoje Isso aí que é uma zebra E agora Ai, essa aqui eu amo Porque essa eu tenho uma Gente, olhem o que é essa camisa Tu pode usar com ou sem a gravatinha, né? Ela é linda E esses lacinhos estão super em alta Super usável Isso aqui é só uma amastrinha, não é, Cami? Sim Porque tem muita, muita coisa Os cardigans Isso que a gente nem chegou nos vestidos É verdade Vamos pro vestido Vamos mostrar alguns rapidinho, ó Esse aqui é a Carmen Amor E eu também Esse eu amei de paixão Toda de estrelinha Com uma fenda no meio Ele é super delicado Tem uma aqui que é igual ao meu Que é esse aqui Eu tenho igual Vamos tirar pra mostrar Uma peça super elegante Um outro que eu achei maravilhoso, Cami Foi esse aqui Peraí, deixa eu pegar Ai, sim Olha aqui, gente Mais um poá Lindo Lindo Invista um poá Pra usar com bota Pra usar com escarpão Uma jaquetinha de couro Uma sandalinha Fica lindo Pra um aniversário Pois é, isso é só um pouquinho Da Antonieta Casual A gente quer convidar vocês Pra virem aqui nessa loja Tão querida aqui em Porto Alegre Porque a gente tem Um atendimento tão carinhoso E tão honesto Que a gente é obrigada a dizer, né, Cami? Obrigada, Cami Nós somos fãs número um Dessas gurias aqui E a Antonieta Casual Fashion Além dessa linha casual Tem as roupas de festas Tem vestido de noiva Tem vestido pra madrinha Até pra daminha Isso Não é? E tem o Preta, Portê E o Sob E tem o Sob Medida Aqui na Barão de Santo Ângelo Quase esquina com a Hilary Ribeiro E semana que vem é claro Que a gente volta direto daqui